Dia 1 tentando fazer 14 mil reais em 10 dias com marketing digital. Hoje eu acordei às 3 da manhã e a primeira coisa que eu fiz foi ir fazer o meu devocional. E como eu não tenho o costume de arrumar a cama, eu já terminei e já fui preparar o meu café da manhã antes de começar o dia. Eu sempre coloco uma meta pra mim todos os meses. E nesse mês eu tô muito atrasada pra bater essa meta, ainda faltam 14 mil reais. Ou seja, eu tenho que fazer 1.400 reais todos os dias. Então vamos ver se eu consigo fazer esses 14 mil até o final do mês. E antes de eu continuar, curte o vídeo e me segue aqui pra você não perder nenhum conteúdo. Depois disso, eu já fui pra mesa, continuei estudando de onde eu tinha parado. E fui anotando ali as informações no Word que eram importantes e que com certeza eu teria que usar depois. Eu já comecei a organizar também a produção de conteúdo pra aquela semana pra usar na estratégia de tráfego orgânico. Eu separei todos os vídeos pros produtos, anotei as ideias de vídeo e fui pro Word novamente pra fazer os roteiros de vídeo tanto pro TikTok quanto pro YouTube, Instagram e afins. Então hoje foram 210 reais faturados, hoje foi só isso.